E nesse vídeo, como você bem leu aí no título, nós vamos tirar o motor desse carro. E eu já vou explicar também por que que a gente vai tirar o motor desse carro. Tem um motivo, aconteceu um BO nesse carro há 12 anos atrás. E agora, 12 anos depois, minha missão é tirar esse motor desse carro. O motor 6 cilindros original de 1929. E tentar salvar ele em pleno 2024. Imagina, um motor de quase 100 anos. Será que eu vou conseguir? Nesse vídeo, nós vamos descobrir. Fala galera, beleza? Aire e Begaz Nara começando mais um vídeo aqui no canal. E um vídeo que pra mim é o mais esperado do ano. Não sei se pra vocês também, espero que seja. Vamos começar, dar o pontapé inicial no projeto de resgate, reforma e restauração. Não sei como é que vai ser, da nossa Chevrolet 1929. Esse carro aqui, que já apareceu no canal algumas vezes. Eu vou contar logo mais a história desse carro. Mas nesse vídeo, nós vamos fazer aí os primeiros procedimentos pra gente trazer esse carro de volta à vida. E nesse vídeo, como você bem leu aí no título, nós vamos tirar o motor desse carro. E eu já vou explicar também por que que a gente vai tirar o motor desse carro. Tem um motivo. Aconteceu um BO nesse carro há 12 anos atrás. E só hoje eu tô conseguindo parar pra gente resolver e começar esse projeto. Já não comecei esse projeto antes porque eu sabia que esse projeto aqui vai ser bem complexo. E vocês já vão entender por que. Certo? Mas antes de começar esse vídeo, já clica no gostei. Se você não tá inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Mas antes de nós começarmos o serviço, dá uma olhada. O que que virou esse carro? Isso aqui é coisa do meu sogro, viu? Não fui eu. Olha só. O cara fez um depósito. Transformou o carro num depósito. Eu, quando guardei esse carro aqui, esse carro antes ele ficava lá. Lá onde tava o meu FUCA. Meu FUCA fica guardado lá. Esse carro antes tava lá. Quando nós trouxemos ele pra cá, eu tinha lavado ele, dado um trato, deixado o carro zerado. Aí meu sogro tem essa mania de começar a acumular coisa. E ele vai pegando... Olha só isso, cara. Vê se isso é coisa numa pessoa certa. Olha a quantidade de caixa. Bom que nós vamos precisar dessas caixas aqui pra guardar peças. Caixa, cama de cachorro, toalha velha. Coisa de banheiro, cara. Isso aí é coisa de acumulador, né? Então, vamos falar da história desse carro. E por que que eu vou tirar... Olha ali. Não, olha só. O cara botou até planta aqui em cima do carro. Vamos tirar isso aqui pra cá. Vou contar então agora por que que eu vou tirar o motor desse carro. A história desse carro, ela começa mais ou menos na mesma época que o meu sogro comprou a Stylane. Esse carro, se eu não me engano, ele comprou um ou dois anos depois que ele comprou a Stylane. Mas eu não vou nem entrar no mérito da história desse carro, uma outra ordem de conversa sobre isso. Inclusive, se você quiser ouvir a história desse carro, deixa nos comentários aí pra saber que de repente eu gravo um outro vídeo à parte só contando toda a história desse carro. Como que o meu sogro comprou esse carro, certo? Mas vamos falar sobre o motor desse carro. Por que que eu vou tirar o motor desse carro? Motor esse, inclusive, que é um motor seis cilindros original de 1929. Esse aqui é o primeiro motor seis cilindros Chevrolet. Esse aqui é o pai de todos os seis cilindros. Se existe Opala seis cilindros hoje, se existe C10 seis cilindros, que o nosso motor da Stylane ali, né? Pra quem não sabe, é um motor 261 de C10. Esses motores só existem graças a este carinha aqui, que foi o primordial, o primeiro, né? O primeiro seis cilindros da Chevrolet. Só que esse motor, infelizmente, ele não tá funcionando. Quer dizer, na verdade ele tá funcionando, mas ele tá com um problema. Eu já vou explicar pra vocês por que que esse carinha vai sair daqui. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, teve um encontro de carro antigo aqui próximo à nossa casa. Mais ou menos 10 quilômetros daqui, certo? Já vou me justificar, tá? Na época eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje. Eu não era tão envolvido com carro. Eu já gostava de carro, mas eu não mexia ainda. Eu acho que naquela época eu nem tinha carro ainda, tá? Então eu não mexia tanto quando eu mexo hoje, né? São 12 anos pra trás que você para pra pensar aí, né? Aí o que acontece? Teve esse encontro, meu sogro quis levar esse carro lá, tá? Aí o que que ele fez? Na época eu me lembro que ele tinha um Celta 1.0. Aí pra esse carro não ir andando até lá, ele levou o carro de cambão. Esse carro aqui sendo puxado por um Celta 1.0 no cambão. Só que antes de a gente sair daqui, ele fez esse carro funcionar. Eu lembro que ele botou algo no radiador, acho que deu uma lixadinha no platinado e esse carro pegou, porque esse motor funcionava. Funcionava muito bem, inclusive. Mas aí, enfim, levou o carro lá. Quando ele chegou perto do encontro, ele quis fazer uma graça e chegar com o carro andando. Aí ele fez o carro funcionar tipo duas quadras antes do evento e levou o carro lá então pro evento e aí nós ficamos lá durante o período da manhã e a gente almoçou lá. Aí no início da tarde a gente voltou pra casa e meu sogro resolveu vir com esse carro andando 10 quilômetros. E foi aí o erro dele. O carro veio andando, inclusive eu acho que eu tenho umas imagens, vou colocar aí pra vocês verem. E o carro, ele veio andando e sem brincadeira, ele parou mais ou menos uns 100 metros aqui de casa. Ele parou quase aqui na frente do portão. Só que daí o que que era o problema, tá? Aí o carro parou, não queria mais pegar, ele deixou o carro dar uma esfriada, pegou e conseguiu botar o carro no pátio. Só que aí já era tarde demais. O motor tava sem óleo. Não é que ele tava sem óleo, tá? Ele tava com pouco óleo. Tava com nível de óleo baixo, meu sogro não conferiu isso. E aí então esse motor, ele acabou provavelmente, eu não sei se ele sobreaqueceu, deu falta de lubrificação. Deu algum problema, sim, nesse sentido. Eu sei que o motor, depois disso, começou a bater, que parecia uma escola de samba. Então, esse motor, ele só vai sair daqui por esse motivo. Eu sinceramente não lembro se realmente antes desse ocorrido o motor tava funcionando bem, tá? Eu me lembro que pegava, mas eu não sei se ele tava 100%. Talvez já não tivesse, tá? Então, talvez, de qualquer forma, esse motor teria que sair daqui. Mas chegou o dia dele. Então, nós vamos tirar esse motor, neste vídeo, deste carro, pra gente conseguir avaliar qual o problema desse motor, o que aconteceu. Provavelmente, deve ter terminado as bronzinas. Porque esse carro aqui, ó. Se eu botar uma bateria ali, uma gasolina no carburador, provavelmente ele vai pegar. Só que é uma bateção horrível. Parece que o motor vai se desmontar inteiro. Então, eu nem vou fazer isso, tá? Então, vamos tirar esse motor daí, pra gente ver qual é o tamanho do estrago. Pra começar a desmontar nesse carro, primeiro, preciso tirar ele dos cavaletes que meu sogro colocou. As rodas desse carro, elas usam câmeras. E a roda traseira esquerda tá com um pequeno vazamento. Então, a gente estava deixando o carro levemente levantado, pra evitar que a câmera e o pneu sejam amassados e causem algum dano interno maior. Eu vou levantar o carro usando o diferencial pra levantar a traseira inteira de uma vez. Agora, vamos fazer uma forcinha e tentar empurrar essas quase duas toneladas de ferro pra trás um pouco, pra ter acesso à parte da frente, que eu vou desmontar. Primeiro passo pra gente desmontar qualquer carro é organização. E aqui eu já separei, ó, vou aproveitar. Falei mal do meu sogro, mas vou aproveitar as caixinhas que ele guardou. Caixa, opa, caixa. E aqui, ó, isso aqui há muitos anos que eu tenho guardado. É, esses saquinhos ziplock que se diz, né? Isso aqui eu comecei a juntar na época que eu comecei a restaurar a style line. Justamente pra guardar as peças dela, aqui eu tenho uns papelzinhos pra etiquetar e uma caneta, pra gente identificar cada parafuso que sair desse carro. Isso faz toda a diferença depois, quando eu for montar. Até porque eu não sei quantos anos vai levar pra eu montar esse carro de novo, né? Pra tirar o motor desse carro, eu vou precisar desmontar parcialmente a frente dele. Meu plano é tirar os faróis, capô e o radiador, que é basicamente o que que tá na frente do motor. O que eu tive que fazer só para me alimentar, e o que foi restante eu colocou para o meu sonho. Mas a única coisa na vida que tem significado, são as coisas que você tem que trabalhar para, acredite-me. Take into your hands a plan, your own hands can land, your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the fucking hours, it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. E pra variar, como todo carro velho, sempre tem um parafuso enferrujado que precisa ser removido com aquele carinho. Agora que meu sogro apareceu pra me ajudar, vamos tirar o radiador, e já vamos estar praticamente com a frente livre. Vou aproveitar e soltar a haste, que funciona como um suporte superior do radiador, e tirar também essa caixa de bateria que foi adaptada no carro no passado. E aqui vai mais uma dica, sempre anote a ordem de ignição do motor. Aqui eu gravei esse take mostrando a ordem dos cabos, pra eu lembrar depois. E olha aí ó, carro todo desmontado, foi bem mais fácil do que eu imaginei. É incrível como a engenharia antigamente era simples. Agora o que vai dar mais trabalho aqui, vai ser soltar o pedal do arranque. Eu já vou explicar que história é essa de pedal de arranque e soltar a caixa. Porque a caixa eu vou soltar na rabeta aqui ó, aqui é a ponta do diferencial né, do... Da ponta do diferencial né, do eixo. Então eu vou soltar aqui essa rabeta, pra tirar a caixa inteira. Só que eu também preciso soltar o conjunto de pedal. Até vou passar um desengripante ali agora. Mas ali ó, esse pedalzinho no meio da tela, o que que é isso aí? Isso aí é o pedal de arranque. Olha só isso aqui. Olha que curioso. Lembrando né, isso aqui é o... Na verdade isso aqui acho que foi adaptado depois. Porque esse carro na verdade ó, o arranque desse carro original, é aqui ó. Esse carro ligava a manivela. Só que eu acho que na época já tinha o arranque já, porque... Tanto que ele tá ali né, na verdade eu não tenho certeza. Acabei de confirmar que tinha sim arranque em 1929. Dá uma olhada nessa imagem que eu tenho salva de um manual antigo. Olha o motor de arranque ali. Mas mesmo com o motor de arranque, esse carro também tem o recurso de ligar com a manivela. Mas eu vou confirmar, mas eu acho que isso já tinha arranque sim nessa época. Então esse aqui é o motor de arranque, e aí aquele pedalzinho ó, aciona um contato aqui ó. Esse contato, que daí libera a corrente pra girar o motor de arranque. Só que eu já vi que ele vai me atrapalhar. Se eu não tirar ele, ele vai me atrapalhar. Ali ó, ele vai bater bem na parede de corta-fogo. Então eu preciso soltar ele, pelo que eu vi ele é preso por aquele parafuso ali e esse outro aqui ó. Aí eu solto ele, vou soltar ele aqui também, nessa conexão. Aí eu deixei ele solto. Eu preciso ver também como é que eu vou tirar a haste aqui. Eu acho que tem que soltar com esse parafuso pra soltar a haste. E aí é isso. Por hoje é isso. Aí depois eu vou ver se eu já adianto o serviço e deixo frouxo os parafusos dos coxins. Esse motor é preso por dois coxins aqui atrás. Na verdade nem coxinha ele tem viu. Ele é direto no chassi ó. Não tem coxinha nem nada. Então ele é dois parafusos aqui ó. É esse parafuso aqui. Um lado do outro lado e um na frente. Eu vou ver se eu já deixo solto. Porque daí no outro dia quando eu for pegar a girafa emprestada. Porque para tirar esse carro, para tirar esse motor eu preciso de uma girafa né. E eu vou pegar emprestado lá com o meu amigo Robson lá da Robson Mecânica. Aí o motor já vai estar praticamente aí solto para a gente tirar. Para facilitar minha vida e economizar tempo. Empurramos o carro mais para trás. Para eu conseguir usar o ar comprimido do meu compressor. E usar a minha ferramenta favorita. Que é a minha chave de impacto pneumática. E se você também está procurando uma. Eu vou deixar o link na descrição. Eu sempre deixo na descrição o link de todos os produtos, ferramentas e equipamentos. Que eu uso aqui na Libre Garage. E sempre com o melhor preço para vocês. Agora falta apenas um parafuso para deixar o motor totalmente solto. Mas como estava tudo indo tão bem até agora. Todos os parafusos saindo fácil. Esse aqui me lascou. Ele não estava querendo sair de jeito nenhum. Parece que ele tem uma porca presa nele por cima. Porém ela fica atrás da polia. E não teve jeito de segurar ela com chave nenhuma. Mas eu tenho um plano. Só que vou deixar para fazer outro dia. De volta aos trabalhos. E hoje nós vamos começar o processo para finalmente tirar o motor desse carro. Então ficou faltando tirar esse parafuso. Aqui da frente que eu vou precisar cortar ele. Mas eu não quis cortar sem antes ter isso aqui. A girafa. Como é que nós vamos tirar o motor dali sem uma girafa. Agradecimento especial ao meu amigo Robson. Lá da Robson Mecânica. Que me emprestou a girafa deles. E aqui também nós acabamos de fabricar um suporte para o motor. Porque a gente vai precisar carregar esse motor. Provavelmente esse motor vai ficar parado alguns meses. Algumas semanas aqui nos fundos. Na minha oficina. Mas depois que a minha outra oficina estiver pronta. Quando o galpão estiver pronto. Ele vai para lá para nós mexermos nele lá. E é interessante nós ter uma forma de carregar ele do jeito mais fácil. E olha só o que eu fiz aqui. Mostrar rapidinho para vocês. Isso aqui é roda de maca. Uma maca que nós tínhamos aqui. Que nós precisamos cortar as rodinhas. E aí nós deixamos as rodas ali guardadas. Aí eu usei as rodas da maca. Peguei uns pedaços de pau que sobrou lá do telhado da oficina. E aí é isso aí. As rodas de trás ficaram fixas. E essas daqui da frente. Eu botei uns rolamentinhos ali para elas girarem. Tá e é isso aí. O que eu fiz? Eu medi o cárter. Então a minha ideia se o der certo é largar o motor aqui. E ele vai apoiar as beiradas do cárter aqui ó. Essas beiradinhas aqui ó. Essa beiradinha aqui ó. Tem mais ou menos uns dois dedos aqui ó. De beirada. Entre o bloco e o cárter ali. Então a minha ideia é apoiar aquilo ali lá no suporte. Vamos ver se vai dar certo. Então eu estou só ajeitando aqui. Não vou tirar hoje. Vou tirar amanhã no domingão. Que hoje meu sogro não pode me ajudar. Ele não está em casa. Mas amanhã ele vai me ajudar. Então vou deixar tudo no esquema para amanhã. A gente só puxar esse motor para fora. E para adiantar o serviço. Eu vou soltar a palanca do câmbio. E a rabeta da caixa. Para ser uma coisa a menos para fazer depois. Agora sim ó. Do jeito que está aí. Está 95% pronto para sair. Fica faltando então. Agora só cortar. Esse parafuso aqui da frente. Dos pós da frente. Que eu não consegui tirar ele. Que ele está. Ele tem uma porca. Que está presa ali. Só que eu precisaria tirar. O... Essa polia aqui. Para poder... Travar a porca né. Para poder soltar ela. E cara. Essa polia aqui. Ela não vai ser muito fácil de tirar. Eu sei que eu vou ter que tirar um dia. Eu sei. Mas não vai ser muito fácil. Precisa de um saco a polia. Eu vou ver se eu consigo dar style line emprestado. Do motor 261. Que o Robson comprou na época. Para tirar do motor de um cliente. Nós tiramos da nossa também. Eu acho que não é a mesma fração. Mas vamos ver. Mas enfim. Isso aí é assim. Antes dos próximos capítulos. Aqui já está tudo solto. Eu soltei no outro dia. Que eu mexi né. Esses dois aqui do fundo. A caixa ali então está solta né. Soltei a rabeta dela. Porque ela é presa aqui ó. Vou mostrar por baixo. Aqui não cabe uma caixa. Aqui ó. Aqui a caixa. Essa caixa eu acho que ela é três. Ela é três marchas. Se não me engano né. Mais a ré. E aí o diferencial aqui ó. Então aquela rabetinha ali. É presa no diferencial ó. Aí é só dar uma porradinha nela. E ela desloca fora do diferencial. O diferencial vai ficar pendurado no carro. Inclusive tem essa barra aqui. Que é do sistema de freio. Que esse carro. Ele utiliza o sistema de freio a cabo. Na verdade não é nem a cabo. É a haste. Na verdade é haste e cabo. Aqui para trás é haste. E aqui para frente é cabo. Um troço muito louco cara. Inclusive nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer com esse freio. Se vamos manter. Se vamos motorizar. Mas enfim. Não é um carro para dar 80 por hora né. Se esse carro chegar a 60 nós já estamos no lucro. Então é isso. Agora então fica para amanhã. A saída aí. O nascimento do motor. Alguns momentos depois. Eu juro para vocês que eu ia esperar meu sogro para a gente fazer amanhã. Tá. Hoje é sábado. Sabadão. Eu estou sozinho aqui. E eu pensei. Ah cara. Quer saber? Eu vou tentar empurrar esse carro. Se eu conseguir eu vou tirar esse motor sozinho. E está ali ó. O carro está empurrado. Eu vou tentar trazer a girafa agora por aqui. E eu vou tirar esse motor é sozinho mesmo. O primeiro passo para tirar o motor de um carro. É definir os pontos de fixação da corrente. Que vai suspender o motor. É importante usar os pontos mais resistentes do bloco. Para isso. Aqui nesse caso eu vou usar o parafuso do coletor de escape. E outro que prende a tampa lateral do motor. Meu plano agora é suspender o motor na girafa. Para poder cortar aquele parafuso que segura o motor na frente. Parafuso cortado. Agora não tem mais nada segurando esse motor. Na teoria é só levantar ele e puxar para frente. Confia. E agora é só levantar ele e puxar para frente. E está aí hein. Quem falou que é impossível um cara sozinho tirar o motor de um Chevrolet 1929. Cara antigamente o pessoal tinha que sair na mão no meio da rua cara. Como é que eu com todos os recursos aqui não ia conseguir tirar. Então está aí ó. Motorzinho está fora. Eu empurrei o carro agora para sair aqui. Mas eu deixei a caixa apoiada no para-choque. Porque o problema é que ele deitou demais. Eu não creio que ele tivesse deitado tanto. Agora eu vou ter que ver qual que vai ser a logística. Para eu conseguir botar isso aqui. Ué, cadê minha rampinha? Nem vi onde é que eu botei ela. Ah, está ali ela. Como que eu vou botar isso aqui. Aqui ó. Como. E se é que vai aguentar né. Se é que vai aguentar. Mas isso aqui realmente eu vou deixar fazer amanhã. Isso aqui eu vou deixar fazer com a ajuda do meu sogro. Mas por hoje a emissão cumprida. Nada mal né. Para quem não estava pensando em fazer nada hoje. Tirar o motorzinho aí. Levei o que? Acho que uma hora. Uma hora de serviço aí para tirar o motor. E mais uma vez esse vídeo eu menti. Cara, não consegui esperar. Eu não quis deixar ele ir até amanhã na girafa. Porque eu fiquei com medo de estragar. O forçar ela não é minha né. Não sei se dá para deixar tanto tempo assim preso. Esse motor é pesado também. Aí eu. Ah cara, eu vou tentar aqui. Não adianta. Ajeitei ali daqui. Mexi para lá. Mexi para cá. E cara, o nosso suporte deu super certo. Opa. Só tirar aqui que isso aqui é óleo que está vazando. Pronto. Isso aqui é. Pelo jeito é óleo de motor. Porque eu botei um óleo novo. Na verdade eu botei uns restos de óleo que eu tinha nesse motor. Sei lá. O ano passado. Eu acho. O início desse ano. Eu me lembro. E está vazando bastante pelo retentor aqui. Eu não sei se esse motor usa gacheta. Não sei o que se usava naquela época. Talvez seja gacheta. Mas enfim. Deu bem certo. Pode ver que está solto aqui ó. Deu bem certinho o suporte. E olha que a caixinha é pesada. Mas ele calçou bem aqui ó. Está bem calçado. Vamos ver se eu tirar o macaco aqui agora. Se não vai dar nenhum B. Olha. O que ele calçou ali. Ele está calçado em algum lugar. Olha. Está soltinho. É. O problema é que ele parou aqui. Bem. Só que isso aqui. Isso aqui a gente não vai conseguir carregar. Do jeito que eu achei. Cara. É muito peso. Muito peso mesmo. Mas enfim. Está aí. E aí. Tio Robson. O macaquinho vai dormir e descansar essa noite. Missão cumprida. Motor fora do carro. Próxima etapa agora. É a gente abrir esse motor completamente. E ver qual que é a situação. E aí. Será que a gente vai conseguir recuperar esse motor. Trazer de volta a vida um motor de quase 100 anos de idade. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião. E se você ainda não está inscrito. Já clica para se inscrever. Para acompanhar essa saga. Ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. E clica no gostei se você ainda não clicou. Beleza. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu.